E nem mesmo a chuva atrapalhou a chegada da Chama Crioula em Santa Rosa. O ato contou com a presença de diversas autoridades e de representantes das entidades tradicionalistas, e teve ainda homenagens. Em seguida, a chama foi levada ao centro da cidade pelos cavalarianos que a trouxeram de Campina das Missões, com o acompanhamento da Brigada Militar. A chama foi distribuída e ficará acesa nas entidades tradicionalistas e na Praça da Bandeira até o dia 20 de setembro.